DJ Prasenco DJ Prasenco E se é fofoca, tô tipo Bielson, comendo toda danada Tô tipo MC Pulse, comendo toda danada Você é o que acontece, eu não tô preto, só é novinha, só danada DJ Barça Para de falar que tu é minha, namor E se é fofoca, tô tipo Bielson, comendo toda danada Falando pra novinha das casinhas que tem minha, namor E se é fofoca, tô tipo Bielson, comendo toda danada Tô tipo MC Pulse, comendo toda danada Você é o que acontece, eu não tô preta, novinha, só danada DJ Barça Ela quer calor, fugir de azeitona Sabe que é um moleque, é tranquilo, só é só Trouxe de azeitona, trouxe de azeitona E se é fofoca, namor Tô tipo Bielson, comendo toda danada